A cobrança do seguro DPVAT juntamente com o IPVA acabou pegando muita gente de surpresa e ainda existem muitas dúvidas com relação a isso. Eu vou conversar com o Aparecido Dias Duarte, diretor do Detran Dourados, para a gente falar um pouquinho com relação a cobrança. Por que é que a cobrança mudou, Aparecido? É o seguinte, tem uma resolução 332 do Conselho Nacional de Seguro Privado de 2015, que já obrigava, era obrigatório você quitar o IPVA juntamente com a cota única do IPVA. Então o que acontece? IPVA e seguro obrigatório, a partir deste ano, a gente tem que pagar no último dia útil de janeiro. Por exemplo, o último dia útil para o IPVA este ano foi dia 31 de janeiro. Então o seguro obrigatório, obrigatoriamente, teria que estar pago desde o dia 31 de janeiro. Por que é que muita gente ficou sem saber com relação a esse pagamento, Alcido? Tônio, é o seguinte, porque nós temos um calendário do licenciamento e toda vida o seguro DPVAT, o seguro obrigatório, sempre foi quitado junto com o licenciamento. Mas com essa resolução aí do Conselho Nacional de Seguro Privado, houve uma mudança desde 2015. E aí a partir deste ano, a gente está enquadrando aí e recomendando aí aos usuários, proprietários de veículo, que quite seu seguro obrigatório, não tem correção, não tem acréscimo, não tem nada. O valor que ele pagaria dia 31 de janeiro, ele está pagando hoje. E quem não pagar, por exemplo, deixar para pagar com o licenciamento numa placa número 10, por exemplo? Exemplo, o final zero é outubro. Não tem acréscimo, não tem multa, não cabe a prensão do veículo, mas você está descoberto de um acidente aí com vítimas fatais ou ferido, ou um medicamento que segura DPVAT justamente para esses fins. A orientação do Detran é que pague. E quem quiser pagar essa semana, até o final do mês, como é que faz? Pode pagar hoje, pode pagar amanhã, pode pagar no final do mês, não tem problema nenhum. Entra no site www.líderseguro.com.br A CNH Digital, ela tem um... ela é... ela iniciou dia 2 de outubro de 2017. Ela no verso da CNH, tem uma marca ali atrás, que é o QR Gold, dia 2 de outubro em diante, ela já é CNH Digital. Então, só basta você baixar um aplicativo no seu iPhone ou Smart e você já tem a sua CNH Digital. A anterior, se você quiser uma digital, você vai ter que fazer uma segunda via ou renovar antecipado. Então, a recomendação é que vai aguardando e vai vencendo. Agora, quem quer ter a digital não tem problema nenhum. Uma outra coisa, Antônio Carlos, a pessoa, ele precisa ter o celular dele, tem que ter bateria, ele não pode estar desligado no momento da fiscalização. No caso, se ele estiver desligado e não está funcionando, ele vai receber um autoinfração leve, três pontos na CNH, então é a mesma coisa de você não estar portando o documento. De qualquer forma, a CNH tradicional é sempre bom estar junto com o motorista. Não, Nando, se você, lógico, a física é importante, porque qualquer problema que você está, está ali presente, ali não tem problema. Tanto a física como a digital vai ser, vai ser o guarda, o agente, ele vai aceitar normalmente, não tem problema nenhum. Detran, está fazendo um levantamento aí com relação aos acidentes, preliminarmente, com relação ao ano passado. Os acidentes, a gente, pelo menos, nós não terminamos a nossa estatística, acredito que a semana que vem nós já termina, nós vamos falar a respeito disso aí na próxima, mas eu acredito que o nosso, está mais ou menos aí dentro da expectativa, e lógico que se tivesse nenhum acidente, nenhuma vírgima, nenhuma ferida, seria ótimo. Mas a nossa frota hoje aumentou muito, nós já estamos quase aproximadamente com quase 150 mil veículos, estamos com quase 110 mil pessoas habilitadas em Dourados, e não é só Dourados, nós temos uma região hoje que é um polo em torno, mais ou menos, de 35 a 38 municípios, que frequenta Dourados, desde estudante, médico, supermercado, então é muita gente que vem de fora. E a recomendação é que o condutor nosso tenha um pouquinho mais de paciência, que respeita a legislação, a velocidade da via, a infração hoje está ficando caro, então, as penalidades hoje também, ela impõe muito o condutor aí ter um certo cuidado, para não ter problema aí para frente com a suspensão. Obrigado.